Bom dia, gente! Antes de assistir o vídeo, deixa logo o seu joinha para estar ajudando aí o canal. E no final do vídeo, se você gostar, compartilhe com seus amigos que você vai estar nos ajudando, né? No canal, para que o canal cresça e que outras pessoas também possam conhecer, né? Gente, essas mudas aqui, são aquelas mudas do vídeo que eu tirei a casquinha das sementes. Quem não assistiu, você procura aí no canal que tem o vídeo da semeadura dessas mudas. Eu semeei no dia 27 do 9, 27 de setembro. Então, elas estão completando, né? Daqui, hoje é o quê? Hoje é 24, 25, né? Não sei bem. Mas, dia 27 agora, elas estão completando 4 meses, né? Então, essas mudas aqui, eu estou preparando elas para servir de cavalo, para encher tia. E quero mostrar aqui para vocês que o cultivo nem sempre é só flores, tá, gente? Tem gente que fica triste porque perde, mudas. Olha, eu já estou trabalhando com rosa do deserto, já tem por volta de 6 anos, mas a gente tem perda. Só que, quando a pessoa posta, né? No Face, quando faz alguma postagem, a pessoa nunca mostra as perdas, né? Dificilmente, principalmente o produtor. Ele sempre vai mostrar o resultado bom, né? Que ele tem. Aí, olha, como vocês podem ver, já tem aqui, olha, alguns saquinhos que estão vazios. Aqui foram mudas, perdidas. Às vezes, a gente tem uma semeadura ótima. A semeadura dessas plantas aqui foi ótima, deu quase 100%. Só que, no decorrer do caminho, a gente vai perdendo muda. Só que, quando a gente já tem um plantel grande, né? Que a gente já semeia muitas de uma vez só, mil, dois mil, três mil. Então, o que você vai perdendo pelo meio quase não faz falta, gente. Essa é a verdade. Eu, como estou semeando sempre bastante, vou ser sincera para vocês que não sinto falta quando essas que vai perdendo. Mas, quando eu comprava as sementes, né? Que eu semeava pouquinho, cada uma que eu perdia, eu ficava muito triste, né? Mas, gente, a semeadura, ela é assim. A gente tem perda. Não adianta a gente pensar que, ah, eu vou comprar 100 sementes e daqui a um ano eu vou ter 100 mudas. Vou ter 90 mudas. Não, a gente tem a margem de perda. Vocês que estão semeando há mais tempo já devem ter visto isso. E, para quem está começando, gente, é assim. Então, vamos ao que interessa, né? Então, eu estou preparando, né? Essas mudas aqui para cavalo, como eu falei para vocês. Mas, a gente não tem também padrão de tamanho. Às vezes, a gente vê, né? Fotos, as plantas tudo só de um tamanho, as plantas todas redondinhas. Mas, isso não existe padrão. Não. Cada planta, ela tem uma genética diferente. E ela vai dar um tipo de muda. Um formato, né? De caldexia. Vai dar diferente. É claro que, às vezes, por falta de um cuidado, de acordo com a idade da planta, acaba tendo um atraso. Aí, vocês vão ver, olha, que tem uma planta maior, uma planta menor. Então, isso é normal. Vai ter umas que são bem pequenas, olha. Tem uma pequena aqui no meio. Se bem que essa daqui, olha, ela tem uma cicatriz. E, quando ela estava menor, ela apodreceu e eu cortei. Isso aqui já é uma nova brotação. Mas, aqui, olha, tem uma bem menor. Aqui tem outra, olha, bem magrinha aqui no meio, olha. Aqui já tem um saquinho, olha, que foi de muda perdida. Então, é assim que funciona, gente, o plantio, né? E, como eu estou preparando essas aqui para cavalo, eu vou estar, olha, cortando essas folhas. Porque essas folhas aqui não tem interesse nenhum, né? Para o que eu vou fazer. Se eu fosse vender essas mudinhas aqui, elas estariam perfeitas, né? Para a venda. Bem enfolhadinha. Mas, como a minha intenção não é essa, eu vou estar retirando essas folhas. A minha intenção é que ela cresça mesmo, que ela engrosse. Para poder fazer enxerto. E eu vou acabar mesmo podando ela, né? Para fazer o enxerto, na hora da enxertir. Então, não tem necessidade de eu deixar esse tanto de folha, né? Vou deixar só, olha, essa guia. Eu vou estar poupando energia da planta para ela estar desenvolvendo, né? Então, eu vou fazer isso aqui em todas. Todinhas. Só não naquelas que estão menores. Essas, certamente, eu não vou usar para cavalo. Só vou usar as maiores. Essas menores, eu vou trabalhar diferente nelas. Porque para fazer enxerto, né? Tem que estar uma planta mais grossinha. Mas, com caldex mais bonitinho. Porque, até para o enxerto desenvolver melhor, né? Então, é isso, gente. Queria mostrar aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, aqui eu posso esclarecer. Porque a gente está aprendendo, né, gente? Todo dia. Eu não sei mais do que as outras pessoas. Aqui são algumas coisas no dia a dia. Que a gente vai observando. Eu não tenho curso nenhum nessa área, tá? Afinal, é... A minha profissão não tem nada a ver com isso. Porque eu sou dona de casa e cabeleireira. Se bem que hoje eu já não trabalho mais quase com essa parte de salão. Por conta de um problema que eu tive nas mãos, né? Então, é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês, tá? Deixa seu joinha. Compartilha com seus amigos. Não guarda essas informações só para você. Divide com mais alguém. Aquele amigo que você sabe, que também gosta. Compartilha lá com ele. Que você vai estar ajudando ele. E vai estar me ajudando também, né? Vai estar me ajudando a divulgar o canal. Então, eu desejo para vocês um ótimo dia. Um dia abençoado. Que Deus venha proteger cada um de vocês. Que a graça de Deus seja abundante na vida de vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí